E aí, DJ C4, colecionador de xereca, é na pepeca, tá? Tô paradão no meio do baile, várias bunda balançando Eu de copo de canto, as mina sarra nos mandou Eu de copo de canto, as mina sarra nos mandou Mec, mec, caspirã, é mec, mec, caspirã Hoje eu vou foder na onda da maconha Mec, mec, caspirã, é mec, mec, caspirã Hoje eu vou foder na onda da maconha Hoje eu vou foder na onda da maconha Tô paradão no meio do baile, várias bunda balançando Eu de copo de canto, as mina sarra nos mandou Eu de copo de canto, as mina sarra nos mandou Eu de copo de canto, as mina sarra nos mandou